Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Team Skywars, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Que loucura, hein? Delay, né? Delay, delay mental, é sério? Bora lá então? Bora lá, olha só. Que mapa que você quer, hein Mike? Que sala. Sala, velho. Não sei, velho. Não sei, tem várias salas. 29. Nossa, essa música tá insana aqui, velho. Oxi. Ó, os caras pediram pra gente jogar no time vermelho ou azul, Alan, que a gente só vai no verde e amarelo. Vermelho, vermelho. Vermelho? Vermelho porque o vermelho significa carbonemes, né velho? Não. Não? Sério, velho, sério? Que é aquele vermelho sangue assim? Sangue de tartaruga, gente. Vamos lá, né, galera? Aquele parkour. Errou! Errou! Ih, rapaz, caiu também. Ó, o Skulli quer uma print, por isso que eu caí aqui, porque eu quero tirar print na água, galera. Olha a print. O Skulli, lembra do Skulli? E aí, rapaz? É o Fantasmin lá, velho? Não. Print. Print, rapaz. Eu quero print também, Alan. Print, ó. Eu também quero print, galera. Print, galera. Eu quero print com o inimigo, Mike, e você? Sério, velho? Olha o print aqui, gente. Olha o print de raiz, gente. Olha o print, galera. Olha o print, ó. Hoje é o dia do print, hein? Galera, você senta aqui, ó. Hoje é o dia do print. Onde você estará? Hoje é o dia do print, ó. Ah, chora, Alan. Quero que você chore, velho. Mike, tá difícil, oxe. Como assim? Para de ser difícil, Mike. Oxe. Como assim? Eu sou difícil, velho. Que loucura. Mike, o ca... Hum... O ca... Louco, hein, velho. Coisas dessas, sartei de banda, velho. What? Sartei de banda, hein, velho. Slave, Mike. Slave, lá. Slave. Slave, né, velho? Slave. Uh, rapaz. Foi, hein? Nossa, velho. Eu nem percebi, galera. Olha. Ah, eu percebi, Alan. Você tá muito desatento, velho. Você tem que estar mais atento. Eu não percebi nada, velho. Eu só tô aqui, ó, construindo a minha vida aqui no Minecraft, velho. Então você tá nessa ainda, velho. Você tá nessa da vida. Tinha que fazer a vida, né, velho. Oxe. Ah, quero que você... O cara, o Escolhe se suicidou. Hum... Esse é o tal do mula. Esse é o tal do mula. Uau, Alan. Você tem dó do mula, velho? Será que você tem dó do mula? Não tem nem um pouco, velho. Eu também sou meio mula. Ah, e era o cara do nosso time, velho. Você tá de brincadeira. Ah, sério, velho? Eu acho que era, né? Ou não. Nossa, não tinha qualquer outro, velho, pra você matar? Velho, os caras vão invadir aqui, velho. Fica esperto, rapaz. Sério, velho? Eu tô coletando diamantes aqui, velho. Você vem falar de invasão agora, velho. E eu recomendo você fazer o mesmo, até porque tem diamantes pra você aqui, velho. Um foi, um foi. Nossa, o cara nem me deu... O outro foi. Me deu aquela ignorada assim, galera. Aquela ignorada... Aquela ignorada, gente. Loucura, hein? Olha o cara matou o Carbonemus ali, velho. Ah, que sério. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Nossa. Nossa. Só uma? Só uma? Tô com dois aqui, velho. Que loucura, hein? Beleza. Ô, Mike, sério que você tá de facecam aí? Sério? Ah! Ei, rapaz! Ah, não. Nossa. Deu bem na cabeça dele. Nossa mãe, velho. Que malandro. Esse é o tal do malandro. Cuidado com as flechas. Tem uma poção aqui, ó. Ah, não. É uma tulipa. Vem cá, vem cá. Vem cá, pega item melhor, velho. Aqui, ó. Ah, você já tem espada e eu coletando diamantes pra você, velho. Ó, pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, velho. O cara tá vindo, velho. Ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, ó. Eu tô vendo, velho. Me protege, velho. Me protege. Ele tá aqui, ele tá aqui. Calma. Ele veio. Ele veio, velho. Ele veio. Maçã, maçã. Vem, 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 vem. Vem, vem. Eu tô indo. Cheguei. Vai, 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 mãe. Que não deixou sozinho com ele, não. Ele tá com ele. Morreu, morreu, morreu. Beleza. Maçã, velho. Olha aqui, maçã, maçã. Come aí, velho. Come aí. Boa, boa, boa. Deu, velho. Bolei. Preciso de um capacete, velho. Um capacete, velho. Ó, os caras tão lá no meio, hein. Os caras tão no meio, velho. Ih, ferrou então, velho. Calça de diamante, velho. Uuuuh. Calça? Eita, porra. Que isso? O cara, velho, é o bichão, hein, velho. O cara ali é o bichão, hein, velho. Velho. Você dá cobertura pra fazer flecha, velho? Tem bastante coisa aqui. Você tem madeira aí? Sim. Tem. Pior que eu tenho, velho. Joga aí, ó. Joga aí. Valeu, valeu, valeu. Tem até uma crafting table, assim, de raiz, né, velho? Então coloca aí, velho. Olha, 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 olha. Olha, olha. Meu Deus do céu. Pega, velho, pega. Aqui. Tem um aqui embaixo, velho. Aqui embaixo. Eu vi, eu vi. Achei, achei, achei. Ah, vieram pra cima de mim, velho. Sai daí, gente. Mata, 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 mata. Aí. Só falta um, velho. Só falta um. Sério, velho. Eu fiquei com meio coração e corri. Aqui, aqui. Tem coisa aí? Tem coisa? Não, não. Eu preciso pegar tudo isso, velho. Pega os itens melhores aí, velho. Deixa eu ver se tem um item bom aqui, ó. Aqui, ó. Ah, velho. Eu tô pegando só item bicheira, velho. Bicheira, gente. Tem bicheira eu não quero, gente. Olha só. Não. Opa, uma assadurada aqui. Ó, eu quero a botinha aqui, velho. Aquela botinha, assim, de raiz. Quer a botinha da Carboneme, né? Sério? Ah, o peitoral vermelho. Que loucura, galera. Não tem nada melhor assim, velho. Olha o malandro ali, ó. Não tem uma vestimenta, assim, pra mim, velho. Não tem. Então vamos lá. Toma, rapaz. Os caras invadiram e se deram mal, Mike. O que você achou dessa? Se deram mal, velho. Você quer voar lá em cima, velho? Eu quero, velho. Eu quero voar, voar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá em cima, ó. Fui. Uh, rapaz. Eu sou bom de mira, assim, velho. Fui. Tô aqui, velho. Tô aqui. Eu tô aqui. Olha o meu olho aí. Ai, caiu. Onde que eu tô? Tá vendo? Tô vendo, velho. Ah, ele fugiu, velho. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá ali embaixo, velho. Ah, ele tá ali embaixo, velho. Calma, calma, calma. Que malandrão. Ele tá encantado. Melhor não subestimar, velho. Deixa eu passar, velho. Caiu. Sério? Caiu, galera. Que loucura, hein? É isso aí. Oxi. Boa. Aí sim. Fomos muito bem, né, mano? Era isso. Nossa, a gente foi, assim, muito bem, velho. O que você achou, hein? Muito bem, ó. Muito bem. A gente predominou, a gente prevaleceu aqui. Prevaleceu hard, hein, velho. Qual sala? Pra próxima, então? Vamos, velho. Agora é a sala 27, velho. Fui. Time... Ih, rapaz. Vem logo. Azul, azul, azul. Azul, azul. Azul. Fui. Aí. Conseguiu? Consegui. Com certeza, né, velho? Olha só. Agora a gente vai aqui pro parkour. Esse parkour aqui, gente, olha, ele te deixa afiado pra partida, hein? Pior que eu já tô pegando... Ah, olha os caras, velho. O cara vem dentro de mim aqui no parkour, velho. Hum, sério, velho. Olha o cara pegou um novo pack de texturas, ó. Esse é o bichão, hein, velho. Ele pegou um aquele pack de texturas assim, tipo carbonemes, né, velho? Olha o... Olha, galera. Olha como eu tô conseguindo, galera. Tô vendo você, ó. Vai, vai. É você, velho. Aqui, ó. Oh, rapaz. Olha como eu tô conseguindo, velho. Corre, velho. Oi. Eu tô indo. 10 segundos, velho. Será que dá, velho? Sério? Escolha uns times, gente. Amarelo, amarelo. Ah, velho. Que isso é muito rápido ali, ó. Não dá, né, gente? Assim não dá, né, gente? Que loucura. Esse negócio de tempo aí, velho, é uma palhaçada, gente. É uma palhaçada. Foi. Nossa, foi diamante. Foi diamante. Ah, tá. Tudo gold aqui. Tudo ostentação. Dá pra mim isso aqui, velho. Dá pra mim? É, pega aqui. Eu vou até quebrar e deixar que eles... Quebra, quebra, quebra. Valeu, velho. Deixa eu colocar minha armadura agora. É aquela amizade, né, gente? Oxi. Oxi. Tá, eu preciso fazer flash. Porque flash a situação tá meio meio beicão, hein, velho. Beleza, velho. Pô, você tá meio baixinho. Que loucura é essa, velho? Sério? É, tipo, eu nasci assim, né, velho? Tipo, a gente não pode, né? Sério? Não adianta, né, velho? Não adianta criticar, né? É, toda a questão de genética, assim, meus avós, sabe? Oxi. Vamos lá, então. Vamos lá pro meio. Mentira, nem dá pra jogar o olho ainda. Bom, eu tô de boa aqui, velho. Ó, tem que ver, ó. Se tem algum malandrão. Uh, achei. Esse cara tá bonecão também, velho. Oxi. Ah, embolei o cara, mas foi o cara errado, tá ligado, velho? Eu vou lá pro meio, hein, velho. Lá em cima? Lá em cima? Lá em cima, velho. Fui. Não dá. Caiu no conto, ó. Sai fora, velho. Fui. Agora eu fui. Acho que vai passar meu olho. Não, nunca passará. Vai, vai. Não, nunca passará. Certinho, hein, ó. Certinho, hein. Vou até quebrar o relógio aqui pra ninguém ver as horas. Olha aqui, ó. Olha os caras ali, velho. Pô, azul é nosso time, né? Loucura. Ah, passou tudo, velho. Cadê você, velho? Nossa, você foi pra lá do outro lado, velho. Você é o bichão mesmo, hein? Quebra, velho. Putz. Quebrou um baú, pelo menos. Você não pegou nada lá, hein? Vai, 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 vai. Isso, velho. Bombardê, velho. Bombardê. Ele não tem pra onde fugir, velho. Não mesmo, velho. Olha, tá quebrando ferro, velho. Eu não sei. Vai, vai, vai. A flash quebrou a flash. Olha lá. Caiu. Opa, opa. Tem um cara mirando pra cá de olho, velho. Sério? Ele jogou o olho, jogou o olho. Ele tá embaixo, tá embaixo. Você tem maçã, velho? Não tenho, velho. Aqui, pega aqui, ó. Valeu, 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 valeu. Que susto. Usa, usa já e vamos atrás do cara, velho. Tá, peraí, peraí. Ó, o azulzinho tá com nós aqui, velho. Ô, aquele cara morreu, deixa eu ver. Eu matei ele, ó. Cadê, velho? Ali, velho, ali, ali, ó. Tem mais um monte ali, ó. Quem que pediu Ender Pure? Olha lá o cara lá, velho. Ah, eu vou pegar esse, velho. Esse cara. Vai. Nossa. Ah, velho, cadê essa, velho? Uau, os caras tão aqui, velho. Deixa eu quebrar. Sério? Tão. Olha, 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 vem, 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 ó o cara ali, ó. Olha, ó. Ai, caiu, velho. Não, rapaz. Bom, vamos, 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 vamos. Ih, rapaz. É. Cadê ele, velho? Ai, eu caí. Nossa, eu caí demais, velho. Aí, velho, ele tá ali, ó. Tô batendo nele. Derruba ele aqui, ó. Derruba, velho, derruba. Ele tá aqui embaixo, tô batendo nele. Beleza. Que droga, velho. Tá, pera aí, deixa eu ver. Agora não é hora de comer, rapaz, toma. Ah. Que isso, velho? What the fuck? Como que o cara me matou, velho? Eu tava com umas 10 espadadas de... Meu Deus do céu, gente. É injusto, né, galera? É injusto. Você caiu lá embaixo, velho? Eu caí, velho. Onde você tá, velho? Eu não consegui, velho. A hora que eu me joguei ali de cima, só tinha dois. Foi uma palhaçada, hein, gente. Eu morri assim, desse jeito, hein. Foi, né? E o azulzinho morreu. Tem alguém por aqui, velho? Tem o seu colega lá em cima. Só? O menor de cima, só. Bom, então... Ele sobreviveu, eu não. Vamos pra... Menino, tá. Enderpeel. Enderpeel? Enderpeel? Ó, o Pedrocas lá, o Pedrocas 1000 tá meio... Meio all-in, velho. All-in from keyboard. Esse aqui é do nosso time, né? Sim. Ah, eu tô vendo, mas eu não tenho nada pra jogar, velho. Tá, é ficar, hein, velho. Tá, é ficar, hein, velho. Mas cadê os vermelhinhos, velho, que tem três ainda? Ah, eles estão assim, em outra atmosfera, né, velho? Oxi. Sério, velho? Eles estão na ilha deles lá, velho, parados lá. Oxi. Vai, pega esse verde... Esse... É verde? O Pedrocas lá, velho? Ele tá paradão lá, velho. Não tem como você ir lá? Tem. Tem, com certeza tem, né, velho? Você aproveita e rouba o capacete dele e a calça dele. Agora, o duro é eu acertar, não tem nada pra mirar, né, velho? Vamos ver. Isso não tem bode, né? Não tem. Foi? Arrisquei, hein, velho? Quase, velho. Mata com... Não, derruba! Não, deu muito knockback, velho. Que loucura. Rapaz. Pelo menos dá pra fazer umas flechinhas. Oh, tem diamante aqui. Pedrocas já era, hein, velho? Bom, eu podia fazer umas botinhas. O seu parça, velho. O seu parça tá parado, velho. Será que ele tá FK também? Você quer botinha? Você quer... Ih, velho, olho lá no meio, hein? Vou matar o seu parceiro. Sério, velho? Que mula. O cara tá parado? Ele tá parado. Uh, aqui tem umas coisas boas também, hein? Ele tá meio que explorante ali, o vermelhinho, velho. Sério, velho? Deixa eu fazer mais umas flechas aqui, ó. Ah, não. O azul voltou, velho. O azul voltou e veio com tudo pra cima do outro. Só que ele é meio vacilo. Ih, o outro vai derrubar ele. Opa, fiz a... Ai, mata. Boa, matou um, velho. Velho, precisava de mais um diamante, velho. Onde será que tem? Ixi, não sei. Tinha que ser em outra ilha, né? Ó, os vermelhinhos estão indo pro meio, velho. Estão indo pro meio. Vamos pegar o outro de surpresa. Bom, eu vou... Vai pro meio, velho. Volto indo. Eu vou voltar sem gastar olho, velho. Dá cobertura aí. Os caras estão lá no meio. Vamos pegar o outro. Ó, azul, a... De costas. É o vacilão, esse azulzinho também. Ó, os caras... Não, 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 não. Ih, pegar os dois, velho. Os dois... E agora, velho? Cadê, velho? Matou um, velho. Sobrou um, velho. Ele matou o nosso parceiro. Calma, velho. Calma que eu tô chegando. Sobrou a Jade. Oxi. E agora, velho? Cadê você, velho? Nem sento se tá você. Vamos ver. Beleza. Ele tá por aí, velho. Tá por aí. Tô procurando, tô procurando. Acho que ele tá no... Achei. Achou? Achei. Ó, aproveita que ele tá com pouca vida, velho. Vai, vai, vai pra cima, velho. Toma. Nossa. Eita. Toma. Aê. Nossa. É isso, hein? Boa, galera. Ganhamos créditos. Olha só que coisa boa, hein? Há muitos créditos, né? Que loucura, velho. Sempre, né, velho? Créditos assim... Vamos lá. Vamos à saideira, velho? Vamos à saideira? Com certeza, vamos, velho. Carbonemes, vamos lá. Escolhe a sala aí, velho. Eu escolho a sala agora, velho? Que loucura, gente. Sala 30. Ah, eu vou escolher a sala. Time verde, verde. Escolhe o time. O time é zoa. Mentira, velho. Ó, cara. O cara quer prevalecer, gente. Que loucura, hein? É só pra desconcentrar você do parkour, velho. Ah, chora. Galera, eu já peguei o jeito do parkour, olha só. É só a questão de tempo. Sério, velho? Sério que você pegou? Aqui, ó. Tô no vermelhinho aqui já. Ele vem aqui, ó. Olha lá. Errou! Mas, enfim, eu errei porque não daria tempo, né? Então, vamos lá, Mike. E aí, Bruno, menino, um, dois, três. Uh, rapaz, começou, hein? Espada de gold. Começou muito bem, né? Espada de gold aqui, gente. Que loucura, hein? Pega, pega, pega e pega. Tem coisa melhor, será, velho? Hum... Nossa. Nunca saberemos, né, velho? Nossa. Deixa eu ver. Eu quero aquela espada... Uh, tem um buraco aqui, ó. Se tem um buraco, velho, né? Se tem um buraco, onde é buraco, a... Não. Coelho? Como é? Uxi. Vamos ver aqui, ó. Pederneira, pederneira. Show de bola. Pederneira é perderneira, velho? E aí, Bruno, mini? E aí, rapaz? E aí? Joga espada. Mentira, velho. Velho, dá cobertura. Vocês estão brincando, velho. O que você está fazendo aí, velho? Eu estou... Eita! Eu estou falando de diamante, se você... Vai fora, vacilo. Eu quero fazer a minha vida aqui, Mike. E você? Valeu, Bruno. Valeu, rapaz. Aqui, ele deu espada pra você. Sério que eu ia te dar espada, Mike? Oxe, eu também queria essa espada, velho. Opa! Esse mapa aqui é o Moon Base, sabia, velho? Toma, vacilo. Você não me responde, está em guerra aí, velho. Eu quero ajudar também, velho. Então ajuda, velho. Dá flechada. Cadê ele? Acabou minhas flechadas aí, velho. Os caras aí, ó, vacilo. No meio, lá? É, rapaz. Vamos lá. Vamos jogar lá. Ai, caraca. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Tem maçã aí? Não tem maçã. Aqui, aqui, aqui. Pega aí. Uh, boa. Ah, sai fora. Cuidado, hein, velho. Cuidado. Coleta as flechas do inimigo e vamos... Opa, opa. O que é isso? Atrás, velho, atrás. Boa. Mais um, mais um. Um matou, matou, matou. Boa. Tem outro, tem outro. Tem outro, velho. Como assim? Esse foi o ataque... Que isso? Aê, matamos, velho. Matamos. Esse barulho... Esconde, velho. Esconde, 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 que eu estou morrendo. Esconde, esconde, velho. Sério? Ó, vou jogar um item aqui. Eu não tenho mais maçã, velho. Ó, eu vou jogar uns itens bons aqui, velho. Ou não, velho. Eu também vou, velho. Couro. Ih, velho. Faz uma muralha aqui, velho. Olha aí, velho. Faz muralha. Cuidado, cuidado. Porque tá tenso, velho. Oxi. Isso, isso, isso. Só lamenta, hein. Quem ficou pra lá. Só lamenta. Pior, né? Opa! Cuidado, velho. Olho. Aqui, 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 aqui. Vai na cara, velho. Toma, toma. Toma, 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 toma. Aí, rapaz. Quebra lá pegar os itens dele. Vamos, vamos. Eu tô dando a volta, velho. Tô dando a volta. Tem espada de diamante aqui, você tem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu quero pegar a bota dele, velho. Bota. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô de olho, velho. Tem um amarelo só, velho. Tem um amarelo só. Peguei a bota, hein. Aí, rapaz. Você morreu? O que aconteceu? Você matou? Morreu? Se matou, maluco. Que loucura, velho. Olha só, hein, galera. Essa, a gente ganhou as três, né, foi a impressão minha. Partidas interessantes, hein. Melhores partidas aqui do Minecraft, né, velho? É, e com face canal. Oxe, aí é de raiz, hein, galera. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou. 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 Falou.